Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Vejam só quantas aulas já se passaram! Estamos na aula 27 de língua portuguesa para as crianças do primeiro ano. Então, vamos lá! Meu nome, professora Daniela. Antes de iniciarmos as nossas higienizações, nós vamos fazer alguns lembretes que eu já sei que vocês já sabem de cor, todos os nossos lembretes. Vocês estão utilizando a nossa etiqueta respiratória? Estão se cuidando? Estão em casa? Isso é bem importante. Então, atentos à imagem. Muito importante, higienizar o espaço onde nós estamos estudando, higienizar os nossos materiais, lavar sempre as mãos, só que tomando cuidado com a água também. Não dá para ficar lavando as mãos, deixar a água escorrendo o tempo todo, tomar banho lá na torneira, deixar a água saindo pelo ralo. Nós precisamos também economizar a água. Nós estamos num período para economizar a água. Então, passei o sabão na minha mão, molho um pouquinho, fecho a torneira. Ensabou a mão, faço toda a higienização das minhas mãos. Aí, abro, enxagou e fecho a torneira. E há algo muito importante, permaneçam aonde? No parquinho? Na casa do colega? No shopping? No mercado? Não! Permaneçam em casa. Fiquem seguros na casa de vocês. Por quê? Para nós nos protegermos e o mais importante, protegermos também as pessoas que nós amamos. Ok? Então, vamos lá para os nossos materiais de hoje. Aqueles que vocês já estão, que já está todo higienizado e que vocês já têm as mãos de vocês aí. Caderno, o lápis, lápis de cor, borracha, apontador. E aí, caderno higienizado, tudo na mão? Vamos anotar as nossas aulas de hoje? Vamos colocar lá a data de hoje, aula número 27, língua portuguesa. Não esqueçam de pintar a linha para separar e deixar organizado o nosso caderno e o nosso registro bem caprichado. Tenho certeza que a professora vai querer muito olhar esse caderno bem caprichado. Ok? Vamos lá? 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 Vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Lembram que a professora queria plantar um pinhão, a semente do pinhão? E aí eu não sabia como fazer isso e busquei aí a informação lá no vídeo. O Jaime trouxe para nós como cultivar uma muda de araucária. Vocês lembram desse vídeo? Que foi bem bacana e bem importante. Trouxe para vocês também as informações do Jaime. O Jaime, vocês lembram da profissão do Jaime? O Jaime era engenheiro florestal, ele é engenheiro florestal. Mostrei para vocês de onde nascem as nossas árvores que embelezam a nossa cidade. Lembram como que é o nome do espaço? O Horto Municipal da Barreirinha. Lembram disso? Depois nós organizamos o passo a passo de como plantar. Lembram que eu tirei o print da tela e nós organizamos tudo no nosso imantado? Como que era a organização? O que que eu tinha que... quais os materiais e qual era a ordem para fazer o plantio da semente de araucária? E aí nós plantamos a araucária. Vocês lembram disso? E ela está aqui ó, no meu vazinho aqui do ladinho. Já está aqui plantadinha a nossa araucária. Depois também a professora, nós colocamos na tela algumas observações importantes para ter cuidado com a nossa araucária. O tempo onde que eu tenho que conservar a araucária. Ela tem que ficar à sombra, tem que molhar duas a três vezes por semana. Nós colocamos também quanto tempo vai levar para crescer a nossa araucária. Vocês lembram de todas essas informações? Vocês são muito espertos. Para finalizarmos a nossa aula, vocês lembram que a professora trouxe o vazinho? Para que nós fizéssemos resumidamente as palavras que lembravam o nosso texto que nós vimos lá no vídeo, o texto que nós organizamos. E aí nós colocamos resumidamente três palavras. Vocês lembram disso? Encha, posicione e regue. E terminamos a nossa aula com chave de ouro, com as obras da Rosângela Grafetti. Maravilhosas as obras, vocês gostaram? Muito obrigada, Rosângela, por nos agraciar com tanta beleza. E agora, para a aula de hoje, o que será que nós vamos fazer hoje? Trouxe um desafio bem bacana para vocês. Então, o caderninho de vocês, deixa do ladinho, que nós vamos fazer algumas anotações durante a aula hoje. Mas antes, eu quero que vocês prestem atenção no que vai aparecer na tela de vocês. Olha lá! O que é o que é? Vocês já brincaram do que é o que é? Então, hoje, a professora trouxe três adivinhas para vocês. E eu pedi para um amiguinho meu que estuda lá na escola municipal Anaela. O nome dele é João Francisco. Ele está no segundo ano. E a professora dele se chama Rita de Cássia. Então, muito obrigada, João Francisco, por colaborar com a aula do primeiro ano. Ele é um estudante do segundo ano que fez, graciosamente, gravou um áudio com as adivinhas para as crianças do primeiro ano. Um abraço para você, João. E eu trouxe para vocês três adivinhas. Mas eu já vou deixar aí duas pistas para vocês. Eu vou colocar o áudio do João Francisco e nós vamos prestar bem atenção no áudio do João. E aí, eu coloquei algumas imagens que serão as respostas. Vocês vão ter que escolher. Qual será a resposta para a adivinha? Primeira pista, tem tudo a ver com o tema das nossas aulas. Qual é o tema das nossas aulas? Árvores. Então, pense em uma das pistas que está relacionada ao nosso tema. Segunda pista, nenhuma resposta vai se repetir. Então, nós temos que prestar atenção nas imagens e perceber que aquela imagem já foi resposta. Então, ela não será novamente. Então, fiquem atentos. E aí, nós vamos para a nossa primeira adivinha. Com o João Francisco fazendo para nós essa primeira adivinha. O que é o que é? Preste atenção. O que é o que é? Respira, mas não tem pulmões. Tem pés, mas não anda. E aí, crianças? Vocês prestaram bem atenção na adivinha que o João Francisco fez para nós? O que é o que é? Respira, mas não tem pulmões. Tem pés, mas não anda. Qual será a resposta? Será que é a rua? Será folhas? Árvore? Gato? Ou flores? Lembrem das duas pistas que eu dei para vocês lá no início. Vamos tentar adivinhar aí. Vocês já adivinharam? Eu tenho certeza que vocês já descobriram a resposta. Agora, eu quero que vocês fiquem atentos na tela, porque vai aparecer a resposta. Vamos ver se vai aparecer na sua resposta aí a respostinha da adivinha do João Francisco. Então, vamos lá. Árvore! Você acertou? Parabéns! Então, o que é o que é? Respira, mas não tem pulmões. Tem pés, mas não anda? É a árvore. Então, agora, crianças, nós vamos montar a palavra árvore aqui na nossa tela, no nosso imantado. Então, a resposta da nossa primeira adivinha é a árvore. Deixa eu destacar a árvore aqui. A árvore. Então, vamos tirar a rua, vamos tirar folhas, vamos tirar o gato e vamos tirar flores. Que nenhuma dessas é a resposta. Então, árvore. E eu já estou aqui com as minhas letras móveis para que nós possamos organizar a palavra. Ok? Então, vamos lá. Para escrever árvore. Ah, eu tenho certeza. Vocês já registraram árvore no caderno? Lá nas nossas primeiras aulas, lembram disso? Que tinha árvores, daí nós fizemos a brincadeira com as letras, escrevemos outras palavrinhas. E aí, nós descobrimos também que a palavra árvore, a primeira letra da palavra árvore, olha lá. É o A. E vocês lembram que ele tem um acento? Como que é o nome desse acento? Acento agudo. Então, a... Mais duas letras. Á-r-v-o-re. O R e o E. Então, a nossa resposta da primeira, adivinha? Árvore. Vamos ver quantas letras tem a palavra árvore? Vamos contar comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Qual é a primeira letra da palavra árvore? Letrinha A. E a última letrinha E. Então, com seis letras, eu escrevo a palavrinha árvore. Agora, nós vamos brincar um pouco. Eu vou tirar algumas letras, vou tirar a última, a penúltima, vou tirar quatro letrinhas. Uma, duas, três, quatro. E vou trocar a primeira, porque eu não quero, com acento agudo. E vou colocar um A sem o acento. Que palavrinha eu formei? Vocês conseguem fazer a leitura? Vamos pensar que árvore... Primeiro som é? Primeira sílaba é árvore. Olha aqui. Tirei o acento agudo, coloquei a letrinha A e formei outra palavra. E mudei o sentido da nossa palavra árvore. Agora transformou em ar. Vocês viram que interessante? Duas letrinhas formam a palavra ar. Lá da palavra árvore. Então, eu posso utilizar as letras que escrevem, que nós escrevemos as palavras, formam novas palavras. E na palavra árvore, claro, que nós temos outras palavras escondidas também na palavra árvore. Só que hoje eu selecionei para vocês o ar. Então, agora nós vamos novamente escrever árvore, porque a resposta é árvore da nossa adivinha. Então, vamos trocar a letrinha A, o A com o acento agudo, e vamos montar novamente. Árvore. Quantas letras mesmo? Seis letrinhas. Agora, eu quero que vocês peguem o caderninho de vocês. Lá no caderno de vocês, logo após a pintura da linha que vocês fizeram, vocês vão colocar igual nas aulas anteriores. Número 1. E do ladinho do número 1, nós vamos escrever a palavrinha árvore. Anotem lá. E do ladinho do número 1, nós vamos ver有沒有 mais. Vamos lá. Vamos lá. E agora, crianças, tudo anotado no caderno, caprichado? Vamos para a nossa segunda adivinha. O que é o que é? Vamos ouvir atentos o João Francisco. Olha lá. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda. E aí, já descobriram? Vamos lembrar da pista inicial. A minha pista, eram duas pistas. Está relacionado com as árvores, que é o tema da nossa aula. E a segunda pista é que nenhuma adivinha vai ser repetida a resposta. Então, nós já sabemos que uma dessas imagens que aparecem na tela de vocês já vai sair. Qual é a imagem que não é possível ser a resposta? Qual será que já foi a resposta da primeira adivinha? A árvore. Então, nós ainda temos outras possibilidades aí. Será que é folha a resposta? Então, vou só lembrar com vocês aí qual era a adivinha que o João Francisco fez a leitura para nós. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda? O que será? Será que é rua? Será que é flores? Será que é o gato? Ou será que é folhas? Então, fiquem atentos porque vai aparecer na tela de vocês a resposta. Coloca o dedinho na tela aí. Vamos lá, atenção para a resposta. É a rua. O que é o que é? Feito para andar, mas não anda. É a rua. Você acertou? Parabéns. Então, agora, crianças, nós vamos fazer a anotação no imantado. Então, olha só, nós tínhamos lá. Já sabíamos que a resposta não seria a árvore. Porque como não pode repetir, nós já escrevemos aqui a palavrinha árvore. Agora, a resposta da segunda é rua. Vamos achar aqui a imagem da rua. A rua. Vou colocar aqui a imagem. E aí, nós vamos escrever a palavra rua. Vocês observaram que na tela já aparecia a escrita da palavra? Eram apenas três letrinhas. Então, vamos lá. Deixa eu organizar aqui e encontrar aqui nas minhas letrinhas. Primeira letra. Rua. Letrinha R. Letrinha U. E a última letra? Rua. Está muito fácil. Letrinha A. Agora, vamos contar as letras da palavrinha rua. Uma, duas, três letrinhas apenas formam a palavrinha rua. Que dá sentido ao nome da rua. Quantas letras mesmo tinham na palavra árvore? Seis letrinhas. Era isso? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós escrevemos uma palavra com apenas três letras. R, U, A. Primeira letra da palavrinha rua. Letrinha R. E a última? Letrinha A. Diferente da árvore. A árvore termina com a letra E. Rua termina com a letrinha A. E agora, eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Observem a escrita da palavra rua. E aí, eu vou trocar uma letra. Lembram que na árvore, eu tirei quatro letrinhas, troquei a letra com o acento agudo e coloquei o outro A. E formamos a palavrinha R. Agora, na palavrinha rua, eu vou tirar a primeira letra. Qual é a primeira letra mesmo? O R. O R da rua. Vou tirar o R da rua. Vou tirar a rua aqui só um minutinho. Depois eu já coloco. Vamos tirar a primeira letra da palavra rua. Ficou U, A. E agora, eu vou colocar uma outra letra. Vamos ver se forma uma outra palavra conhecida. Vou colocar a letrinha L. Vamos tentar fazer a leitura. Se com a letrinha R era rua, com a letrinha L será a palavrinha lua. Vocês conhecem a lua? Já viram a lua? Observaram a lua? Olha lá. Mudamos o sentido da escrita da nossa palavra. Todo o sentido. Não tem nada a ver lua com rua. Tem? Não tem. Então, olha só. Formamos outra palavrinha. Então, também com as letras da palavrinha rua, conseguimos formar outras palavras. E poderíamos tentar outras letras aqui. Mas, hoje, eu vou deixar só a lua. Se você for bem curioso, pega as letrinhas na sua casa e vai fazendo a troca para você ver quantas palavras nós podemos formar trocando as letras das palavras. Ok? Então, vamos voltar aqui com a nossa resposta da adivinha. Então, a resposta do João Francisco, lá da adivinha que o João Francisco fez, era rua. Então, vamos colocar aqui novamente. Rua. R-U-A. Rua. Ok? Agora, eu preciso que vocês anotem no caderno de vocês a palavrinha rua. Você vai colocar lá. Número 2 e vai escrever rua. Olha lá o caderninho. Rua. E aí Rua. Rua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E aí? Estão preparados para a última adivinha? Vamos lembrar do combinado, lá do início. Lembrem que a resposta não se repete e está relacionada ao tema das nossas aulas. Árvores. Então vamos para a nossa última adivinha. O que é o que é? Vamos ouvir aí o João Francisco. O que é o que é? Há muitas na primavera. Sua estação preferida. São lindas e perfumadas. Alegram o nosso coração. Você já sabe a resposta? Vamos lembrar. Nós temos ali as mesmas imagens. Nós temos flores, temos a rua, folhas, gato e a árvore. Vamos lembrar também que não repetem as informações, as respostas. Quais imagens nós podemos tirar aí que não é a resposta da adivinha? Já podemos tirar a árvore e a rua. O que sobra? Então a resposta para essa adivinha pode ser folhas, gato ou flores. Então eu vou lembrar novamente com vocês a adivinha. O que é o que é? Há muitas na primavera. Sua estação preferida. São lindas e perfumadas e alegram o nosso coração. Qual é a resposta? Você já sabe? Então coloca o dedinho na tela para saber se você acertou. E atenção porque vai aparecer na tela de vocês a resposta da adivinha. Então vamos lá. São as flores. Acertaram? Parabéns para as crianças que acertaram essa adivinha. E aí crianças, vamos montar no imantado? Pensem lá, nós só tínhamos três possibilidades. Por quê? Porque duas respostas já foram. A árvore e a rua. A resposta poderia ser gato, poderia ser folhas, mas a resposta correta para adivinha foi flores. Vamos escrever flores então no nosso imantado? Então a resposta, flores. Por que será flores e não flor? Porque tem mais de uma. Então eu estou me referindo às flores. Então vamos lá. Vamos escrever a palavra flores. Primeira letrinha, letrinha F. Para completar flô, que é a primeira sílaba, eu vou precisar de mais duas letras. A letra L e a letra O. E eu escrevi flô. Olha só que bacana. Se eu colocar mais uma letra, eu escrevo a palavra flor. Mas será que é uma flor? Não. Então eu preciso de mais duas letras. Eu preciso flores. Eu preciso escrever flores. Então vou precisar mais duas letrinhas. A letrinha E. E aí eu formei flore. E termino com a letra S. Flores. Vamos contar as letrinhas? Quantas letras eu utilizei para escrever a palavra flores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letrinhas. Nós já escrevemos uma palavra com seis hoje. Seis letras? A palavra árvore. Ficou a palavrinha rua com apenas três letras no meio. Não foi isso? Agora eu gostaria que vocês pegassem o caderninho de vocês e registrassem lá, colocassem lá na linha abaixo. número três e vamos registrar a flores, que é a nossa resposta da última adivinha que o João Francisco fez para nós. Anotem lá no caderno de vocês. Ficou a palavrinha rua com apenas três letrinhas. Ficou a palavrinha rua com apenas três letras. Ficou a palavrinha rua com apenas três letras. Ficou a palavrinha rua com apenas três letras. Registraram? Agora, observando mais detalhadamente a palavra flores, eu descobri uma outra palavra dentro da palavra flores. Na verdade, eu vou ter que fazer uma troca. Vamos acompanhar com a prof? Olha que interessante. Vou deixar aqui do ladinho a palavra, vou deixar aqui do ladinho a palavra, a imagem das flores. Eu vou pedir para que vocês, junto comigo, acompanhem. Eu vou tirar a primeira letra e vou tirar a segunda letra, as duas primeiras letras que escreveram a palavra flores. E vou substituir pela letra. E vou substituir pela letrinha C. Olha lá. Eu tinha flores. Agora eu tenho cores. Nossa, as flores têm cores. Olha que lindo. Conseguimos formar outra palavrinha trocando letrinhas da palavra flores. Que interessante, né? Vocês não gostaram de fazer essa leitura e fazer essa troca? Eu acho genial. Então vamos voltar a palavra flores. Vamos tirar a letra C. Vamos voltar com a letra L e com a letra F. E a imagem também. Agora, crianças, o que eu preciso? Que vocês já fizeram o registro lá de três palavras das adivinhas a resposta. Número 1, árvore. Número 2, rua. E número 3, flores. Agora eu vou desafiar vocês. Um desafio para achar num caça-palavras. Vocês já brincaram de caça-palavras? Vocês fizeram o registro de três palavras, não fizeram? Agora eu vou colocar na tela de vocês um caça-palavras bem grande. E vocês vão precisar encontrar as três palavras que vocês registraram. Agora vai ficar fácil, porque vocês já registraram no caderno de vocês. Eu vou pedir para que vocês encontrem lá no caça-palavras a palavra árvore, a palavra rua e a palavra flores. Não se preocupe, eu vou dar um tempo para vocês. Se você não conseguir, não tem problema. Nós vamos encontrar juntos. Mas pelo menos uma palavrinha tem que encontrar no nosso caça-palavras, ok? Então, fiquem atentos. Olhos na tela. Se vocês quiserem colocar o dedinho e circular aí na tela de vocês, junto com o caderno, para que vocês possam comparar as letras e encontrar as palavrinhas. Ok? Então, vamos lá para o nosso desafio do caça-palavras? Lá na telinha de vocês. 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 E aí, crianças, encontraram as três palavrinhas? Vamos conferir lá no nosso caça-palavras? Qual será a primeira palavrinha que vai aparecer lá na tela de vocês? Olha lá. Árvore. Ótimo. Vocês encontraram árvore? Ótimo. Atentos para a segunda palavrinha. Eu acho que ela está na última linha. Será? Palavrinha... Palavrinha... Flores. Agora só falta a palavrinha rua. E eu já encontrei. E vou dar a dica. Está na primeira linha. Palavrinha... Rua... Muito bem. Gostaram de brincar de caça-palavras? Então, agora, eu tenho mais um desafio. Hoje foi a aula dos desafios. O nosso desafio, vocês lembram que quando a professora registrou aqui no quadro a palavrinha árvore, rua e flores, a professora contou as letras. Quantas letras tinha cada palavra? Palavrinha árvore, a quantidade de letras, palavrinha rua e a palavrinha flores. Vocês lembram disso? Então, agora, nós vamos retomar essas palavrinhas. E aí, vocês vão poder fazer a contagem aí no caderno de vocês para marcar na fichinha que vai aparecer na tela de vocês. Vamos lá? Então, vamos brincar com as fichinhas. Primeira palavrinha, a palavrinha árvore. Vocês lembram quantas letras tem a palavra árvore? Contem aí. Se você quiser, pode contar aí na tela da TV. Para ver quantas letrinhas tem. Será que é uma, duas, três, quatro, cinco ou seis? Vamos para a resposta? Seis letras a palavrinha árvore. Segunda palavrinha. Na próxima ficha. Palavrinha rua. Quantas letras tem a palavra rua? Contem aí na tela de vocês. Vamos para a resposta? Está muito fácil. Olha lá. Três letrinhas. Nossa próxima fichinha com a palavra flores. Quantas letras mesmo para a palavra flores? Contem aí na telinha de vocês. E a resposta vai aparecer. Seis letrinhas. Agora, eu vou trazer duas fichinhas. Elas apareceram na adivinha. Mas nós não escrevemos o nome dessas duas fichas. Que foi a fichinha do gato e a fichinha das folhas. Então, vamos analisar aí quantas letras tem a palavra gato. Nós já registramos no caderno a palavra gato quando nós trabalhamos o pato. Lembram? Que nós trocamos a primeira letra de pato, nós formamos gato. Quantas letras tem a palavra gato? Olha lá. E vai aparecer a resposta. Parabéns para quem acertou que a palavra gato tem quatro letrinhas. Agora o desafio? As folhas. Olha lá. Folhas. Contem as letrinhas aí na tela de vocês. Quantas letras? Vai aparecer a resposta. Tcharam! Seis letrinhas também. Parabéns para você que acertou todas. Ou também se você teve algum equívoco, contou uma letrinha a mais, uma letrinha a menos. Não tem problema. O que importa é que você já foi arrumando naquele momento em que você estava fazendo atividade junto com a professora. Então, crianças, para encerrar a nossa aula de hoje, porque o nosso tempo hoje foi bem corrido. Fizemos muitos desafios, muitas coisas hoje. E eu também quero lembrar com vocês que aquela fichinha que apareceu lá na tela de vocês, a professora até trouxe para mostrar para vocês. Eu fiz aqui. Só que eu achei mais divertido vocês fazerem lá na tela de vocês. Olha, o gato com quatro letrinhas. Achei mais divertido vocês brincarem na tela da TV. Ok? Mas eu trouxe também nas fichinhas. Para um outro momento a gente vai brincar com elas. Então agora, crianças, nós já trouxemos nas outras aulas, nós em algumas aulas a gente já vem falando muitas das curiosidades. Falamos curiosidades sobre as araucárias, curiosidades sobre o horto municipal. Mas hoje eu quero finalizar com uma curiosidade. Na verdade, a curiosidade eu vou mostrar na próxima aula. Na aula de hoje eu vou mostrar apenas a foto da nossa curiosidade que eu vou iniciar a nossa próxima aula. Olha lá. Vocês conhecem esse pássaro? O nome dele é Grimpeirinho. Nossa, professora, Grimpeirinho. Eu vou contar para vocês na próxima aula uma curiosidade sobre esse pássaro. O pássaro Grimpeirinho. Se você é curioso e quiser procurar uma curiosidade sobre esse pássaro, ele é muito interessante. E ele tem esse nome porque ele gosta, ele mora na árvore de araucária e ele fica lá nas grimpas da araucária. O que é grimpa, professora? Nós vamos aprender na nossa próxima aula. Então, crianças, por hoje é só. Atentos, continuem se cuidando. Etiqueta respiratória. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchauzinho!